Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Começa agora mais uma edição da LESC em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Nesta semana, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram em plenário dois projetos de lei. O primeiro trata do pagamento de custas processuais pelos advogados no Judiciário catarinense, que a partir de agora poderão pagar a taxa de serviços judiciais somente ao final do processo, quando moverem ações de cobrança de honorários. O projeto de lei é de autoria do deputado Ivan Nats. Esse projeto é um projeto em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão de Santa Catarina, que altera o regime de custas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A partir de agora, para fazer o recurso dos arbitramentos de honorários fixados para os juízes de primeiro grau, fica dispensado o recolhimento de custas e preparo. Esse valor só será efetuado caso o recurso seja julgado improcedente e ao final do processo. O segundo projeto de lei aprovado nesta semana busca reconhecer o risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada. Na análise do autor da proposta, deputado Gessé Lopes, a medida é uma forma de reconhecer que o trabalho é uma atividade de risco, devendo assim ter acesso a direitos específicos previstos em lei. Esses vigilantes trabalham armados, eles são treinados para fazer o seu trabalho de forma armada. Aí termina o trabalho e eles não podem mais usar armas, eles saem dali e vão para a sua casa desarmados, porque eles não têm o direito de porte de armas pelo simples fato de ser um vigilante armado. Durante a sessão desta terça-feira, os deputados rejeitaram uma mensagem de veto do governo estadual. A proposta proíbe a exigência de atestado médico para alunos da rede pública de educação básica que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo. Após a derrubada do veto, o projeto, que é de autoria do deputado Fabiano da Luz, será transformado em lei estadual. Quem opta por uma alimentação mais saudável, tanto pelo veganismo, vegetarianismo, isso não é uma doença, é uma opção de vida. Então as pessoas terem que se humilhar, ir num posto de saúde ou procurar um médico para buscar um atestado para dizer que essa pessoa é vegetariana ou vegana, para ela ter uma alimentação na escola em que ela não precise comer carne, acho que isso é humilhante para a família. A contribuição previdenciária de 14% das aposentadorias dos servidores públicos do Estado foi tema de uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Atualmente, tramita no parlamento um projeto de lei do deputado Fabiano da Luz que busca revogar essa cobrança sobre as aposentadorias que não ultrapassam o teto do INSS. Nosso projeto de lei é muito simples, ele revoga o desconto dos 14% dos servidores aposentados, devolve a eles o direito de ter a sua aposentadoria integral depois de terem trabalhado por 30, 35 anos contribuindo para o Estado, então justamente para aquele servidor que ganha dois salários mínimos, os três salários mínimos e ele tem que ver parte do seu salário voltar para o Estado e por outro lado o Estado abrir mão de valores volumosos para contemplar grandes corporações. Na última terça-feira, os deputados que compõem as bancadas do Sul e do Oeste se reuniram para discutir a isonomia tributária entre cooperativas de energia elétrica do Estado e a Selesc. A pauta é tema de um projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schaefer com o objetivo de alterar a legislação que trata da isenção do ICMS. O objetivo principal do encontro foi chegar a um entendimento entre as demandas da Federação das Cooperativas e do Governo do Estado. Cabe agora ao Executivo apresentar uma proposta em até 15 dias. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Silvert, e também o secretário da Casa Civil, Estê Nessorato, estiveram presentes na reunião. Essas cooperativas atendem 82 cidades, são 22 cooperativas, são estratégicas para o desenvolvimento da região, mas até então elas nunca tiveram uma parceria do Governo do Estado como tem atualmente a Selesc. A ideia é que a gente possa juntar os dois projetos, aquele que já foi aprovado no ano passado, no mês de setembro, esse que hoje está tramitando aqui, quer dizer, juntar tudo isso para que a gente possa fazer um encaminhamento único, um entendimento único, fruto justamente desse alinhamento de expectativas. Como disse, o Governo do Estado, sob a liderança do Governo do Jorginho Melo, as cooperativas, que são os representantes regionais, e a Assembleia Legislativa, sendo o algodão entre os cristais, juntando todas essas expectativas. Nós conseguimos juntar as três opções e conseguir fazer com que esses projetos se somem e tragam o melhor benefício possível para o cidadão catarinense. O administrador Pedro de Assis Silvestre, o Pedrão, foi impostado deputado na Alesc na última terça-feira. Primeiro suplente do Partido Progressistas, ele vai assumir por 30 dias a cadeira do deputado Altair Silva, que se licenciou do cargo por motivos particulares. Uma das principais pautas que nós vamos defender, é algo que eu já venho lutando há bastante tempo, que é colocar o transporte marítimo integrando a região da Grande Florianópolis. Hoje nós temos cinco municípios que se banham na mesma água, na mesma baía, e não estão conectados por mar. É um verdadeiro desrespeito à história, é um verdadeiro desrespeito ao que o mundo traz de solução para a mobilidade. Um projeto de lei que delimita o sexo biológico como critério único de definição de gênero para competidores e atletas em participação de práticas desportivas em Santa Catarina, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira. A matéria teve a relatoria do deputado Camilo Martins e a de autoria do deputado Gessé Lopes. Um trans do sexo masculino não poderá participar de atividade esportiva no sexo feminino. Nós aqui na Constituição e Justiça estudei muito essa matéria, eu que relatei com muito cuidado, porque é um projeto muito polêmico. No entanto, nós temos que ver a questão física. Muitas federações estão se manifestando de forma que não estão aceitando pessoas trans participarem de atividades esportivas, principalmente aquela pessoa que é masculina, mas é trans. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência esteve presente, representando a Alesc, no segundo encontro sul-brasileiro de doenças raras. O evento, que ocorreu na última quarta-feira, foi resultado de uma parceria entre o colegiado e a Associação Catarinense de Doenças Raras. A programação contou com palestras e mesas redondas. O presidente do colegiado, o deputado doutor Vicente Caro Preso, destacou a necessidade de mais políticas públicas sobre o tema. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, justamente, ela se debruça sobre essa situação. Por isso, a gente apoia esses movimentos para divulgação de alta qualidade, para que estimulem as autoridades e os profissionais a cada vez mais encontrar soluções para tantas famílias, tantos casos, que precisam uma atenção integral do Sistema Único de Saúde. O Alesk em Dia termina por aqui. Mais informações sobre o Parlamento você encontra na nossa agência de notícias e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!